Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da preocupação do governo Lula com a volta de Bolsonaro. Pois é, o Lula tá fazendo de tudo pra fingir que não tá nem aí, que não, diferença nenhuma, muda nada. No final das contas, meu amigo, o pessoal tá extremamente preocupado, e eles têm motivos pra estar. Vamos entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por Pamonhas de Piracicaba, Pamonhas Fresquinhas, Pedreiro Desempregado da Odebrecht e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Lula, como era de se esperar, evidente que faria isso, minimizou a volta de Bolsonaro e tá tentando ofuscar Bolsonaro com a regra fiscal. Ficou claro exatamente o porquê do Lula não viajar para a China. Ficou claro. Era essa a preocupação do Lula. Era a volta do Bolsonaro, que ia ofuscar o governo Lula. O Lula já tá cheio de problema, já tá com uma dor de cabeça danada, com o Bolsonaro voltando, todo mundo falando de Bolsonaro e coisa e tal. A situação dele iria degradar mais, ia chegar no chamado risco Dilma 2. A gente vai entender esse problema, que realmente esse é o problema todo. É isso que o Dilma teme e tá muito perto de acontecer. A verdade é essa, né? Pois bem, olha só, aqui ele falou que o governo Lula minimiza a volta de Bolsonaro, soltou a regra fiscal e coisa e tal. E essa regra fiscal, a gente já falou sobre ela, já explicamos, já criticamos e coisa e tal, mas tem que lembrar que essa regra ainda tem que passar pelo Senado, ainda tem que passar pela Câmara, ainda pode ser mudada no Congresso, então ainda tem muita coisa pela frente. Resolveram soltar a regra fiscal agora para ofuscar Bolsonaro. E não foi só isso. Ontem teve também a saída do Lewandowski. Por que o Lewandowski aposentou? Para tentar abafar a chegada do Bolsonaro. O governo tá fazendo o que ele pode para criar outras notícias. Por quê? Porque tá todo mundo falando da volta do Bolsonaro. A verdade é essa. Mesmo com a mídia toda tentando martelar aquela ideia que, não, tinha pouca gente, quase ninguém foi esperar o Bolsonaro, o Bolsonaro já não é mais o mesmo e não sei o que lá. Ficou óbvio para todo mundo, na rede social todo mundo viu, eu expliquei o porquê, fiz um vídeo ontem explicando, o governo bloqueou a ida para o aeroporto, fechou, ninguém podia passar para ir para o aeroporto, proibiu o Bolsonaro de sair lá no aeroporto, estava cheio de gente no saguão do aeroporto. Ele não podia sair por ali por motivos de segurança. Inventaram esse troço, então na verdade o governo estava querendo evitar justamente que Bolsonaro saísse nos braços do povo lá do aeroporto. Isso ia ser uma facada no Lula, ia acabar com o governo do Lula definitivamente. Conseguiram proibir o Bolsonaro de encontrar com o povo lá e aí ficaram dizendo, não que tinha pouca gente, não sei o que lá, flopou, não sei o que lá, mas no final das contas isso é mais um indicativo do nervosismo deles, porque eles não acreditavam nem que o pessoal iria para o aeroporto lá e foi gente a pé. O pessoal abandonou o carro na via lá indo para o aeroporto, porque estava tudo parado, eles bloquearam a estrada e foi a pé para o aeroporto, andou mais de dois quilômetros para chegar no aeroporto sete horas da manhã de uma quinta-feira para recepcionar o Bolsonaro lá. Enfim, por mais que estivessem falando, criticando o Bolsonaro, no final das contas eles estavam falando de Bolsonaro. E o Lula sabe, quando você começa a falar, 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 a pessoa entra em evidência. E o Bolsonaro agora, com o governo Lula emburacando completamente na crise, Bolsonaro tem uma oportunidade de ouro agora de falar, olha só, eu avisei, que vocês iam sentir saudade de mim, não falei que vocês iam sentir saudade? Pois é, né? Enfim, o Lula está minimizando, falando da regra fiscal, tentando arrumar um monte de outras coisas. Ele mesmo disse que não vai falar nada, que nem foi trabalhar no Palácio do Planalto, porque não queria encontrar com o Bolsonaro, não sei qual era o medo dele, né? Enfim, continua lá bem nervoso o Lula aqui no final das contas. E a Janja ficou chateadíssima com a imprensa, falando, não, porque a imprensa ficou falando do Bolsonaro, como é que pode dar manchete para esse cara? Ô Janja, o Bolsonaro votou. Metade da população brasileira, no mínimo, é significativo isso. E muito mais do que metade, porque eu tenho certeza que muita gente votou iludida no Lula, se não fosse o enorme esforço da imprensa, e sabe lá mais quais engrenagens circularam aí para fazer o Lula ganhar essa eleição, não fosse esse esforço todo, Lula não tinha ganho essa eleição, Lula é minoria, Lula não tem o apoio da população brasileira, Lula é um ladrão, é chefe de uma quadrilha, o que a gente tem no governo brasileiro hoje em dia é uma quadrilha que quer roubar a sociedade brasileira, infelizmente somos reféns desse pessoal. Mas aqui ela ficou chateadíssima, porque disse que não porque o pessoal deu muita manchete para o Bolsonaro, que não pode, que isso vai ser combustível para fortalecer o opositor e coisa e tal, além da irritação de Janja, alguns colaboradores próximos a Lula também expressaram preocupação quanto a capacidade do Lula de manter a calma. Olha a cara do Lula. O Lula está nervoso, meu amigo. Ele está nervoso, eu vou explicar para vocês porque ele está nervoso. Ele tem motivo para estar nervoso, né? Aqui o bastidor traz o incômodo com a volta de Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro, pode ser que não faça nada. Aliás, eles estão até repercutindo naquela manchete da CNN, que era o maior clickbait, né? A CNN botou uma manchete assim, Bolsonaro diz que não fará oposição. E aí o pessoal botou aquilo ali, não, tá vendo? O Bolsonaro não vai fazer oposição, não sei o que lá, mas é lorota. Se você ver o que o Bolsonaro falou, ele não falou que não vai fazer oposição, ele falou que o Lula não precisa fazer oposição ao Lula, porque o Lula já faz oposição a si mesmo. Ele já faz as merdas sozinho, né? Enfim, por diversos fatores, esse é o primeiro governo que não desfruta de um período inicial favorável com força no Congresso. Não, disputou. O que vocês estão vendo agora no Lula é o período favorável do Lula. Sim, esse é o ponto que eu tenho falando o tempo todo. Todo governo, depois do início favorável, decai. Isso é normal, faz sentido. O presidente acabou de ser eleito, ele tem o máximo da popularidade dele, o máximo de ajuda do Congresso, depois decai. O que nós estamos vendo agora é o período favorável do Lula. É isso. Vai piorar, meu amigo. Vai piorar. É daqui pra baixo. E com o Bolsonaro voltando, a perspectiva deles é que isso se acelere, né? Então ele fala que é cedo que Bolsonaro vai liderar a direita e coisa e tal. Ele fala que, olha só, ao se esconder na Flórida desde 30 de dezembro, o Bolsonaro mostrou que não é aquele líder de luta que topa sofrer consequências. Não, pô. Ele fez o esperto, ele fez o certo. Ele até ajudou o Lula. O fato dele ter saído pra deixar a coisa acontecer tranquilamente, aqui a posse do Lula e coisa e tal, foi pra tranquilizar o país. O cara fez a coisa para favorecer a democracia brasileira. Esse papo que o pessoal acusa Bolsonaro de ser antidemocrata, de ser ditatorial e coisa e tal, não. Quem é ditatorial é o Lula. Quem desrespeita a democracia brasileira é o PT, é o Lula, é o Alexandre de Moraes. Então, ao contrário do que diz a imprensa por aí, é óbvio, é só você ver as opções. Bolsonaro falava merda. Bolsonaro falava merda, isso é verdade. Sempre critiquei ele por isso. Agora, em termos de fazer as coisas, muito raro às vezes ele fez merda. A maior parte das coisas ele foi pra direção correta, né? E ele teve que ir pra fora também pelo motivo muito simples, porque é aquilo que eu expliquei pra vocês. Ele iria ser preso. O Lula, entrando no início, os primeiros dias, com todo mundo empolgado, você acha que não ia ter um promotor e um juiz aqui no Brasil que ia inventar uma besteira qualquer pra prender Bolsonaro? Ou depois do dia 8 de janeiro, você acha que ia ter alguma chance dele ficar livre aqui? É lógico que eu não dar um jeito de prender ele imediatamente. E é aquilo que eu falei naquela época. Eu falei, olha só, Bolsonaro tem que esperar, porque rapidamente o governo Lula vai começar a fazer água, já tá fazendo água, e aí ele vai poder voltar mais tranquilo. Por quê? Porque o foco do estabelecimento político brasileiro já tá em tentar salvar o Lula, já não é mais tentar bater no Bolsonaro. Eles querem tentar salvar o governo Lula porque eles sabem que tá naufragando, né? E naufragando não ajuda ninguém, nem o próprio Estado, né? O Bolsonaro mandou um recado pro Lula, disse que o petista não fará o que bem quer, e a gente tá vendo isso, o Congresso realmente tem voz ativa agora, e isso daqui é muito importante, né? Ele falou aqui, ó, eu lembro lá atrás, quando alguém criticava o parlamento, o Ulisses Guimarães dizia, espere o próximo, e dessa vez o próximo melhorou muito. O parlamento está nos orgulhando pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito. Isso daqui, o que ele tá falando aqui, é muito importante. Por quê? Porque é isso daqui, é isso que o Lula temia, é isso que o governo teme, e é isso que pode levar a pior tragédia para o Dilma, que é o risco Dilma 2. O risco Dilma 2, como tá explicado aqui pelo Nonato Viegas, é o quê? É o que aconteceu com a Dilma no segundo mandato dela. A Dilma perdeu totalmente sustentação no Congresso, ela não conseguia governar, ela não conseguia passar nada no Congresso, tudo ficava preso lá, e do jeito que a coisa tá caminhando, tá caminhando exatamente pra essa situação. E com o Bolsonaro chegando e tomando a liderança do Congresso, porque, olha só, esse tipo de frase, quem fala, é quem quer liderar o Congresso, ele tá querendo falar, olha só, isso aí, parabéns ao Congresso, estão fazendo o correto. Ele tá querendo justamente esse papel, e ele tem toda a chance de conseguir. Existe muita gente dentro do Congresso, que se elegeu graças a Bolsonaro, que sabe disso, e que pretende se eleger de novo, e pra isso precisa da ajuda do Bolsonaro, então essa turma certamente vai apoiar, mas muito mais do que isso, ele quer atrair o resto da oposição lá no Congresso, justamente para levar o Lula pra esse problema, né? O Lula tá com problema do risco Dilma 2 do Lula. O Dilma 3, o governo Dilma 3, tá muito parecido com o Dilma 2, né? A verdade é essa. E, aqui ó, na avaliação desse experiente deputado, o governo ainda enfrenta desgastes de uma crise econômica, com desemprego em alta, inflação alta, juros altos, além de atritos com banco central e mercado, e ameaça de crise institucional entre Câmara e Senado. Nesse sentido, ele pode acabar na situação da Dilma. E aí, como que se resolveu a situação da Dilma? Como? Pois é, vai ser a única alternativa. Não vai ter outra alternativa. Impeachment do Lula tá vindo aí. Eu espero que não demore tanto tempo. A Dilma ainda ficou um ano e meio no poder ainda, antes de ser impeachment. O Lula não pode ficar esse tempo todo. O Brasil não aguenta ficar mais um ano e meio pra tirar um petista do poder. Temos que livrar desse pessoal o mais rápido possível. O fim do governo de Dilma, todos sabem, foi o impeachment. Lula é mais experiente, mas o risco de ficar refém do Congresso, de sucessivas crises, e não conseguir fazer um bom governo, é real. Ou seja, quem tá dizendo aqui é que acha que é pouco provável ter o impeachment do Lula. Eu não. Eu acho que é provável sim. Eu acho que vai ter. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.